Bom dia! Deus abençoe e guarde a sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã, para abençoar o seu dia, para abençoar a sua vida. A Bíblia diz que a oração do justo pode montar em seus efeitos. Então eu quero orar para que Deus abençoe o seu dia. Antes de orar, eu já quero ligar com você a tua bênção. Escreve aqui nos comentários, o meu dia será uma bênção. Profetiza aqui nos comentários, o meu dia será uma bênção. E está ligado no céu e na terra que o seu dia será uma bênção. Eu quero falar algo da parte de Deus antes de orar por você. Muitas vezes você pergunta assim, será que isso é da vontade de Deus? Será que Deus quer assim? E se eu começar e dar errado? E se eu empenhar nesse projeto e não conseguir concluir? São tantas dúvidas, né? A dúvida não é de Deus. Eu quero que você tenha certeza, fé, convicção que Deus é contigo e que vai dar tudo certo. Se não, não é melhor nem começar. Mas quando Deus gera, ele financia. Quando ele fala, ele cumpre. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Olha que interessante. Se é Deus que põe o querer, é ele que realiza. Então, peraí, se você é filha de Deus, está na vontade de Deus, fazendo o que é certo, foi Deus que gerou isso no seu coração para você executar. E ele vai dar o caminho, ele vai financiar o teu projeto, o teu sonho. Quer dizer que Deus colocou a vontade, é Deus que vai realizar? É, se está na vontade dele, vai em frente. Deus é contigo, você não está sozinha. Deus quer te ver sorrindo. Imagina um pai, Deus que está lá no céu e se você é filho, filha, o que ele quer? Te ver bem, te ver sorrindo. Então, se Deus está de acordo, vai que dá tudo certo. Amém? Você crê? Eu creio, eu também creio. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Eu quero adotar você em oração. Se você não recebe essas orações no seu celular, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Apertar aqui embaixo em inscrever-se. O sininho vai aparecer. Aperte o sininho com a palavra todas. E essas orações vão chegar no seu celular. Agora eu quero orar por você. Recebe essa oração para que o seu dia seja uma bênção. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar essa vida. Ilumina, Senhor, fortalece, vá à frente, quebrando, Senhor, o laço e o embaraço. Ilumina os caminhos da direção. Senhor, guarda e protege nesse dia, meu Deus, que o Senhor possa realizar os sonhos. Meu Deus, entra hoje, Senhor, com mais uma peça desse sonho, para completar a alegria. Meu Deus, eu te peço que o Senhor dê ânimo, saúde, dê força. Meu Pai, coloca para sonhar, para imaginar, para que o Senhor possa realizar. Gera, Senhor, dentro dela, dentro dele, sonhos novos. Senhor, quebra os limites, as barreiras. Meu Deus, abre visão para que enxergue. Meu Deus, abençoa. Senhor, traz à existência o que não existe. Meu Pai, que haja luz sobre ela. Que o Senhor a abençoe, desde agora, até o final desse dia, ou por toda a vida dela, Senhor. Meu Pai, eu quero te entregar essa vida em Tuas mãos, para que o Senhor a cuide dela. Pois, eu a adotei em oração, o Senhor a adote como filha. Que o Senhor possa amar e cuidar, Senhor, para mim. Em nome de Jesus. Amém? Deus te ama. Jesus te ama. E a partir de agora, eu amo você. Conte comigo, conte com as minhas orações. A partir de hoje, você está nas minhas orações. E se você gostou, deixe o seu gostei aqui. Quando você faz isso, você fala que essa oração é importante para você. Receba os cuidados de Deus através dessa oração do bom dia. Compartilhe e mande um bom dia com uma oração para alguém. Compartilhe agora pelo WhatsApp. Mande para sete pessoas. Vai acordar com o dia abençoado. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Amém? Deus abençoe, guarde a sua vida. O seu dia será uma bênção.